E olha gente, um levantamento feito pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro apontou como anda aí o desenvolvimento das cidades brasileiras e dois municípios da nossa região se destacaram por situações opostas um pelo lado positivo e outro pelo negativo Cidade tranquila, o trânsito aqui não é um problema Assim é Flórida Paulista Parece o lugar perfeito para morar e criar os filhos Mas não é bem assim, o lugar perde em crescimento econômico O índice Firjan de Desenvolvimento Municipal colocou a cidade no último lugar do ranking Entre os motivos está o fechamento de uma usina que acabou com mais de 3 mil empregos Hoje através de convênios, de busca de novas empresas é o que nós estamos tentando melhorar e voltar a um patamar melhor para o município Sem oportunidade no mercado de trabalho, muita gente foi embora da cidade Muitas pessoas conseguiram trabalho na região E muitas vezes a questão de deslocamento, eles acabaram mudando para a cidade da usina Então isso aí fez com que diminuísse o repasse de dinheiro para o município O comércio sentiu, porque o consumidor foi para fora e muitas vezes ele continua gastando na cidade onde ele está ganhando dinheiro E consequentemente ele muda Então isso aí para nós refletiu de uma maneira negativa Estou desempregado até agora, vai ter muita gente desempregada A usina fechou em 2015, mas os reflexos econômicos na cidade ainda são grandes O comércio sente até hoje O Anderson tem um salão de cabeleireiro na cidade há 18 anos E conta que nunca havia sentido uma crise econômica tão grande como a dos últimos três anos Diminuiu em torno de 50, 60% Então o comércio, a cidade de Flórida está sentindo bastante com isso Infelizmente é uma realidade E a usina, ninguém toca a usina Só vem promessa, promessa e nada se cumpre Então infelizmente está ficando difícil E não foi só ele que percebeu isso não Hoje nós vivemos uma crise por causa do fechamento As pessoas foram embora E diminuiu o número de pessoas no município Consequentemente o comércio, nós vivemos o que? As pessoas que moram aqui que compram E não tem quem compra Mas a nossa região não se destaca só por um resultado negativo No ranking do índice de desenvolvimento municipal No noroeste paulista tem cidade que é um exemplo de crescimento econômico Como conta a repórter Priscila Andrade É interessante a gente imaginar que o Brasil é tão extenso Que permite existir diversos estilos de vida Mas o que você procura numa cidade Quando pensa em garantir uma qualidade de vida? Eu aposto que a resposta é tranquilidade Sem trânsito Um ar mais limpo E uma boa estrutura de serviços essenciais, não é? Pois então, seja muito bem-vindo A Olímpia A segunda melhor cidade para se morar no país Símbolo de tranquilidade e qualidade de vida Olímpia é conhecida como a capital nacional do folclore E se destaca por oferecer emprego e renda, saúde e educação É o que revela o indicador medido pela Fundação das Indústrias Do Estado do Rio de Janeiro Firjan Isso é um conjunto de fatores A qualidade do meio ambiente Faz com que a Olímpia dê qualidade para a terceira idade Vida mais tranquila, com segurança, com pouco trânsito, sem poluição E com as condições de infraestrutura que a cidade oferece Olímpia combina diversas qualidades Quem conhece o interior sabe as duas regras básicas A igreja, no centro, e a pracinha É aqui que o povo vem passear, colocar conversa em dia Ou simplesmente sentar e passar o tempo A família da Vitória faz isso Tem bastante lugar para levar criança, idoso Tanto faz adulto para olhar movimentação Movimento dos carros, trânsito Então é gostoso de morar aqui Tem bastante áreas públicas No âmbito geral, o estudo revela um quadro preocupante Depois de oito altas consecutivas desde 2006 O índice de desenvolvimento dos municípios Entrou numa trajetória declinante Por conta da crise econômica Mas a projeção de retomada é otimista E a aliada é a potência turística de Olímpia Hoje a rede hoteleira local abriga mais de 14 mil leitos Um crescimento de 2 mil por cento desde 2009 Do ponto de vista de sócio econômico Logicamente que você tem aí, de alguma forma, uma contribuição também Porque a gente está gerando mais empregos Estão tendo mais pessoas trabalhando aqui na cidade E isso, logicamente, faz com que o conjunto dessas ações Fiquem muito positivos no final Aqui o tempo passa como tem que ser Sem pressa, sem trânsito As pessoas se conhecem, são receptivas O ar que se respira é diferente As famílias trocam a cidade para ter uma vida mais simples E quem visita pela primeira vez Se surpreende com a estrutura de acolhimento As pessoas se deslocam para tão distante Quando na realidade, próximo aqui Tem um lugar tão bom quanto Bom, Olímpia tem seus atrativos Mas como eu não estou de férias Estou trabalhando, mas sou gente como a gente Vou pedir para minha amiga Alice segurar o microfone Porque eu também mereço cair um pouquinho na água Obrigada, Alice Tchau Tchau